Mari Fernandes E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou E quando tu errou comigo Teu amigo cuidou Se me tiverdo que te arrepender É tarde pra se arrepender E quando tu errou me guste Você me giroRE Eu te quero mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.